Dois em cada dez brasileiros que tentaram fazer uma compra a prazo em novembro de 2019 tiveram o pedido negado pelo credor. Os dados são de uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. As principais razões da negativa foram o fato de o consumidor estar com o nome inscrito em cadastros de devedores e a falta também de comprovação de renda para realizar a compra. O nome negativado ainda é o principal problema que impede os brasileiros de terem acesso ao crédito. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas aponta que a cada dez consumidores que tentaram comprar a prazo, dois não conseguiram. Se você está com o seu cadastro negativado, significa que você não está apto para tomar crédito no prazo. Então a instituição não vai ceder crédito para quem tem essa limitação. Número dois, existem as pessoas que não têm o nome negativado, mas que elas já recorreram a linhas de créditos. Então é uma pessoa que já tem o seu salário, no salário tem um consignado, já tem um carro financiado, ela já tem um limite no cartão de crédito e de repente ela se apertou. Ela vai buscar o crédito por mais que ela tenha um bom histórico de pagamento, por mais que ela não esteja negativada, ela pode simplesmente já estar tomada. O que é estar tomada? É a instituição vai olhar para ela e falar o seguinte, olha, você já tem bastante compromisso comigo, né? Então se eu te der mais um, a possibilidade de você não honrar esse pagamento é tão mais alto ao ponto de eu não aceitar assumir esse risco. Com isso, a maioria acaba recorrendo ao cartão de crédito e caindo no rotativo. As pessoas acabam usando o cartão de crédito mais do que deveriam, parcelando, nisso elas se recordam que já parcelaram no momento atrás e aí acaba que ela entra no rotativo do cartão de crédito. E aí, consequentemente, vão tendo outros efeitos cascatas. Não paga o cartão de crédito e parcela, o débito em conta do cartão vem, aí às vezes quita o cartão, mas ela entra no limite da conta corrente, né? Então, lembrando, todas essas linhas de crédito, quanto mais fácil o acesso ao crédito, mais caro ele é. Para o superintendente da CDL, esse modelo de análise de crédito desfavorece o consumidor, já que aponta mais a inadimplência. Para ele, o cadastro positivo deve mudar isso. Onde nós temos condição de olhar o histórico de pagamentos daquela pessoa, ou seja, se ele paga a conta de energia, a conta de água, telefone, a conta de cartão, em dia ou não. Se ele paga em dia, só ali vai demonstrar que realmente ele tem uma receita, que ele tem uma fonte de recurso para poder pagar suas contas em dia. A partir desse momento, o credor vai ter uma oportunidade de conceder o crédito dele de uma forma muito mais segura. Situação que hoje não tem. Hoje ele não consegue comprovar a renda e o credor não consegue fazer a verificação se de fato ele tem um comprometimento mensal de contas que ele consegue arcar no dia a dia. Dessa forma, os brasileiros terão mais acesso ao crédito, já que os credores terão informações também sobre as contas pagas em dias. A partir de agora, aquele que tem renda, mesmo que não seja formal, que paga suas contas em dia, essa pessoa que estiver no cadastro positivo vai ter grande oportunidade de ter um crédito, independente se é imobiliário, independente se é do banco ou do próprio comércio. É de suma importância que ele faça parte desse cadastro positivo. Entre os consumidores, comprar a vista quando se tem condições acaba sendo a melhor escolha. Eu compro a vista. Meu trabalho é comprado, vou no Mercadão e já compro diretamente no mercado a vista. Prefiro pagar a vista. Vista, mas cartão de crédito dá muito problema.